Revolta, recolhecer, ouve-te a raiz que cumpra O marido do meu marido, recolhe o marido Revolta nos abertos, meu salva-salva-dor Lá onde as mãos são todos, não há tempo Revolta o mundo, as perversas geradas O marido do meu marido, recolhe o marido O marido do que é o seu, que é a missão Garabalha e cada vida, que é feita chanava Essa missão que vem do mundo inteiro Sonhe de regras, trope on Sonhe de regras, trope on Vou encaixar, vem com nós A louca tem que pegar, que eu perdoe Eu vou te dar, eu vou te ver Eu vou desagradar, eu pego aqui, um amante Eu vou fora a minha tarde Eu vou tudo aqui, não sei o que Buddhism Eu desenho quem é um dos foros, eu tenho que dar Por que eu sou? Mas me ama o meu que queijo Eu tinha que ir atrás, os carros da minha Russa Altam, eu sei que eu sei o que eu sei o queijo O que é que eu vou fazer? O parque do mundo, o que nós temos, que soltar a canção é meu Eu sou o meu coração, a liberdade do amor de Deus O próprio mundo, a ser de si e outro, de a canção é meu Porque eu, que me casarei, me metemos, a canção é meu Que me casarei, me metemos, a canção é meu Porque eu sou o meu coração, o que eu vi Eu sou o meu coração, o que nós temos, que soltar a canção é meu و o mil�er A liberdade do amor de Deus Eu sou o meu coração, e sei o meu coração é meu Eu sou o meu иногда, e sei o meu coração é meu Eu sou o meu 인도ivo, eu sou o meu coração é meu A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.